Por que choras mulher tanto assim? Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando, bebendo E trocando de amor todo dia És bonita, formosa e tão bela E a rainha que está no salão Mas tua alma é feira e escura É de pedra o seu coração Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estamos trazendo para vocês a videoaula da música Coração de Pedra Essa música é a versão original de Pedro Bento e Zé da Estrada Mas nós estamos trazendo ela em uma versão mais atualizada Uma versão mais cheia E trazendo ela para vocês Então acompanhe a videoaula a seguir aí Então essa música aqui é feita no tom de sol maior Original do Pedro Bento e Zé da Estrada Tem mais gravações dessa música Mas eu fiz na versão um pouquinho mais atualizada Na versão bem antiga ela usa trompete e acordeão Então a versão mais recente que eles fizeram Ela é feita só com o trompete Então vamos fazer o trompete Isso também não muda muita coisa E a valsa, é um ritmo de valsa O tempo da valsa é 170 Você pode usar qualquer valsa que você tiver ali Essa aqui é uma valsa exclusiva do nosso pack Mas você pode usar uma que você tiver ali que dá certo Então começa por aqui Então vamos fazer o trompete E aí vem outra parte Então vamos fazer o trompete Aí tem aquela voltinha Aqui ó Mais uma vez mais lento Então é isso né Mão esquerda aqui muito fácil O sol ó Ré Dó Sol Ré Dó Ré Sol Aí vai pro ré de novo ó Aqui ó Essa parte daqui ali Quando ele tocou essa tecla Ele cai pro ré E volta pro sol E volta pro sol Bem fácil Ok? Então essa é a videoaula de hoje